A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com uma das maiores referências da viola caipira no Brasil. O mineiro Roberto Corrêa se dedica ao estudo, à composição e ao ensino do instrumento há 40 anos. Ele está lançando o vigésimo álbum, Concerto para Vaca e Boi, com partituras e músicas que mesclam violas brasileiras com viola da gamba. Roberto é acompanhado pelo gambista Gustavo Freccia. Uma verdadeira aula de viola, tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e hoje a gente tem um grande prazer de conversar com o mestre da viola, Roberto Corrêa, diretamente de Brasília. Ele está em Brasília e vai falar do mais recente trabalho. Se não me engano é o vigésimo álbum, vai me corrigir aqui, da carreira do Roberto Corrêa, chama-se Concerto para Vaca e Boi. Um trabalho lindo, inusitado, misturando a viola, as violas todas, que ele vai contar para nós, com a viola da gamba também, que ele vai explicar um papo que ele fez, uma conversa musical dele com a viola da gamba, que é interpretada pelo, quem que é o rapaz que trabalha junto com você, Gustavo Freccia, Freccia, não é isso? Freccia, é italiano, Gustavo Freccia. Toca da gamba, tem que ser italiano, né? Estou fazendo uma vida... Bom, para quem não sabe, a viola da gamba tem esse nome também por causa da perna, né? Italiano, a gamba é perna. Apoiada na perna. Apoiada na perna. Então, Freccia, a gente fala o Freccia que toca a viola da gamba. Prazer em recebê-lo, Roberto, seja bem-vindo e saúde para você, para seguir nessa atuada da viola e do ensino da viola e do trabalho com a viola. É o vigésimo álbum mesmo? Acertei ou... Sim, é o vigésimo, exatamente. Então, 40 anos de carreira, Roberto. Mais, né? Mais ainda? É, mais ainda. Eu comecei com a viola em 77. Nossa, é muito tempo. É muito tempo atrás, né? Não, estou brincando. O tempo passa, né? O tempo passa, diria o locutor esportivo aqui em São Paulo. O tempo passa, né? Mas, Roberto, vamos falar um pouquinho dessa... Primeiro, eu queria que você falasse da... Depois você vai contar um pouquinho dessa história em cada faixa aqui que a gente vai ouvir, em duplas, né? De músicas que a gente vai ouvir. Você conta um pouquinho da sua história também. Mas como é que foi? Isso é ineto, é inusitado esse encontro da viola com a viola da gamba? E como é que surgiu isso na história? Na história, por exemplo, não tem nenhum outro tipo de encontro? Porque a gente fala assim, tudo já foi feito, né? A gente joga sempre... Ah, isso já foi feito. De repente, o que você fez ainda não tinha sido feito? Então, conta aí para nós essa história. Esse concerto, o concerto para vaca e boi, nasceu de uma trilha musical que eu fiz para um documentário, um longa documentário sobre vaqueiros do Brasil. O documentário se chama Bravos Valentes, Vaqueiros do Brasil. E está disponível na Globo Play. E mostra os vaqueiros das várias regiões do Brasil lidando com o gado, né? E eu tive a ideia de fazer a ligação dessas regiões com a viola da própria região com a viola da gamba, por conta do grave da viola da gamba. E por um outro motivo que há muito tempo eu já queria compor para a viola da gamba. Eu adoro, amo a viola da gamba. E uma das músicas que eu escuto mais é a música barroca. E principalmente tendo viola da gamba, né? Então, foi aí que nasceu essa ideia de misturar os instrumentos, as violas brasileiras com a viola da gamba, compus a trilha. E aí me veio esse nome, o concerto para vaca e boi, também porque quando eu compus a trilha, eu me lembrei da minha infância, da minha adolescência. Meu pai era fazendeiro, tinha mexer com gado, né? E eu sempre gostei muito das histórias dos vaqueiros, dos peões de boiadeira. Então, mais do que do negócio em si, de arruba, não. Eu gostava das histórias e ouvi muita música caipira, as modas de viola, contando aquelas romances, vamos dizer assim, sobre gado, né? Então, tudo isso me veio à mente da minha infância, da minha adolescência. Então, foi tudo isso que serviu de inspiração. E eu conheço também muito bem as músicas das regiões, porque eu sou um pesquisador. Então, quando eu não fiz a pesquisa em si, eu ouvi a pesquisa de outras pessoas. Enfim, então, eu estava, vamos dizer assim, eu tinha referências não só lúdicas, né? De lembrança, mas também de conhecer a música dessas regiões. E daí nasceu a ideia de compor realmente um concerto para as seis violas brasileiras com a viola da gamba baixo. Que a viola da gamba é um instrumento do Renascimento e do Barroco. Foi um grande instrumento desses períodos. E ela foi caindo em desuso, hoje é utilizada na música antiga. E ela é da família das cordas dedilhadas. Tem gente que acha que é da família do violoncelo. Ela não é. O violoncelo é da família do violino. A viola da gamba veio das cordas dedilhadas. E aí alguém lá que resolveu experimentar fazer com o arco e funcionou muito bem. A viola da gamba tem trastes com o violão, como a viola. E os intervalos entre as cordas também são quartas e tem uma terça maior ali no meio, como o violão. Então é um instrumento que a origem dele é da viola, das cordas dedilhadas. E com muitos harmônicos, o instrumento tem muitos harmônicos. E isso facilitou muito. Como você disse mesmo, é uma coisa muito inusitada. Veja bem, nós estamos falando de... É um encontro no tempo, né? A viola da gamba com as violas... Porque as violas brasileiras também são instrumentos antigos. Então, quer dizer... Mas nunca encontraram, até porque a viola da gamba era instrumento da corte, tinha uma escrita. As violas brasileiras são instrumentos da oralidade. Então, a minha proposta é fazer música de concerto, música de câmara, com requintes, com técnicas, com afinações todas da melhor qualidade possível para que realmente fizesse música de câmara. Esse é o meu projeto de composição. Eu sou um compositor de música contemporânea. E essa mistura funcionou muito bem. E a família e a gamba têm uma família também. A gamba que é... Porque a família tem a gamba baixa, a gamba tenor, a gamba contralte e a gamba soprano, que é uma gamba pequenininha. Todas apoiadas na perna. Por isso se chama viola da gamba, como você mesmo disse, né? Gamba é perna. Não tem o espigão como o violoncelo. E a viola da gamba, baixo, ela ganhou mais uma corda. A sétima corda. E quem tiver interesse em conhecer a história da viola da gamba, tem um filme maravilhoso, um filme maravilhoso que eu recomendo, que ganhou vários prêmios da Trinta Sonora, com uma das Trinta Sonoras mais vendidas na Europa, que é Todas as Manhãs do Mundo, que conta a história de Mahamahé com seu mestre, Sam Colombs. Esse filme é maravilhoso. Incrível esse filme. É com o filho do Depardieu, não é? Exatamente. O Guilherme Depardieu. Exato, que faleceu logo após. E o Depardieu também trabalhando no filme. E a sétima corda, se não me engano, é francesa. É muito usada mais na França. Exatamente. Exatamente. Uma das hipóteses é o próprio Santo Colombs que acrescentou essa sétima corda. Histórias incríveis. Mas você também tinha o da gamba veio na sua cabeça, talvez por conta do som, né? Do som mais grave e tal, e remete ao boi e à vaca. É isso? Isso, isso. Então eu fiz. Na verdade, foi uma série de circunstâncias, vamos dizer assim. E claro que eu aproveitei esse som da gamba para, em certos momentos, ficar realmente imitando o berro do boi, o berrante, e, em certos momentos, fazendo o papel de rabeca também. Então, eu fui... Você, quando está compondo, você está criando e vão surgindo as ideias. Legal. E aí você pesquisou, como pesquisador também, não tinha esses encontros, porque da viola com a viola não rolou. Não, não tinha. Ou seja, as violas brasileiras eram os primos pobres da viola da gamba. Ah, sim. A viola da gamba é da corte, né? Então, nós fizemos aqui uma comemoração, fazemos um brinde, eu com o Gustavo, ele com a taça de vinho, eu com o copinho de cachaça. Muito bem. Perfeitamente. O vinho, de preferência, francês, se tiver a sétima cor. Francês, exatamente. Tinha a cachaça da melhor qualidade. Que legal, né? Poder produzir uma coisa e, quando você está levantando, você foi fazer a pesquisa depois. Primeiro você teve a ideia, depois foi ver se tinha alguma coisa nesse sentido ou foi natural assim? Foi natural. Foi natural e não tinha realmente... Na verdade, eu já estava utilizando a viola da gamba em alguns arranjos que eu estava fazendo. Eu já tinha tocado, já tinha feito algumas experiências com a viola caipira, né? Com as demais violas, foi fruto do projeto. Inclusive, teve viola que eu toquei pela primeira vez, por exemplo, a viola de buriti, a viola machete baiana, a viola caissara. Então, e aí, cada instrumento tem a sua linguagem idiomática. Então, eu fiz uma pesquisa muito grande de cordas, de acertar as entonações para todas as violas soarem muito bem afinadas, experimentar, por exemplo, as cordas... As tripas, né? São as violas de coxa. Está mexendo um pouco no microfone, um pouquinho, Roberto. Desculpe. Você mexeu sem querer. Diga. Então, a viola de... Voltando, a viola de buriti, a viola de coxo, utilizam tripas. Então, eu fiz uma pesquisa de cordas de tripa. Usei até cordas de badminton, de raquete badminton. Opa! Para dar o som. Sim, experimentando as cordas para eu tirar a melhor sonoridade possível. Pô, já não consigo afinar a minha viola aqui. Agora, se imaginou se eu fosse fazer a pesquisa para pegar a corda de outro tipo, já não consigo afinar a natural, né? E é legal aprender essas coisas, né? Faz parte da cultura brasileira, as diversas violas e tal, né? E o fato é o seguinte também, a gente, quando pega o instrumento, aí o cara fala assim, tudo bem, você sabia que tem trocentas afinações? É, tem isso. Na viola. Você, como mestre, professor, né? A gente já fica um pouco desestimulado. Você, mas tem... Mas eu vou usar qual? Vou usar ré? Vou usar sol aberto? Vou usar mi? Como é que eu vou fazer e tal? A gente não sabe nem como fazer, né? Porque são vários tipos. E tem caras músicos, você conhece, você deve tocar de todos os tipos de afinação, né? O cara toca com várias afinações, né? Por exemplo, né? As violas apresentam essas questões, né? Mas grosseiramente, quantos, assim, de forma geral, de modo geral, quantas afinações tem a viola caipira, por exemplo? Olha, por exemplo, eu publiquei a minha pesquisa, o Art Pontier Viola, no ano 2000, e eu fiz um levantamento das afinações que eu registrei em pesquisa de campo. Mas, de quantos pesquisadores levantaram, outros anteriores a mim, mais de 50 afinações. Olha que loucura! É. E cada músico, de repente, tira uma afinação que lhe parece mais agradável também, mas... O interessante, no caso, por exemplo, viola caipira, que é o meu instrumento principal, eu sou um caipira, um caipira contemporâneo, vamos dizer assim. O ideal, no meu caso, é fixar uma afinação para você sempre pensar naquela afinação, né? Afinação caipira, afinação cebola, bolão, eu utilizo afinação em ré, porque afinação ré harmoniza, compatibiliza a viola com outro instrumento. Esse aqui me deram uma dica para eu fazer em ré, só que eu, como toco um pouquinho de violão, eu fui em mim, mas eu estou sofrendo, acho que eu vou para ré. Seguindo a orientação do mestre. É, afinação em ré, você tem a corda lá e a corda ré soltas. Soltas ali, a maioria dos instrumentos tem a corda lá e a corda ré soltas, então você combina a viola com o cavaquinho, com o violão. Ela dialoga melhor com outros instrumentos, perfeitamente, legal. E então tem, mas prioritariamente tem então, por exemplo, cebolão, em ré e mi, porque é o mais conhecido. Mi bemol também. Mi bemol também. Olha só, a gente vai aprendendo. Hoje é um curso de viola que a gente está fazendo nesse programa aqui. depois tem o chamado o rio abaixo, o rio abaixo. Como é que é o rio abaixo? O rio abaixo é uma afinação também utilizada na viola caipira, o Paulo Freire, é a afinação do Paulo Freire. O rio abaixo é o acorde de sol e eu uso essa afinação na viola de Buriti. Eles usam lá a viola de Buriti com quatro cordas ou com cinco cordas. Quando são com cinco cordas, você afina como se fosse a viola com dez cordas, mas na rio abaixo tem uma afinação que é muito utilizada e é muito sonora, vamos dizer assim, e funcionou muito bem na viola de Buriti. Então, a corda que você faz o acorde sem fazer nenhum acorde sai em sol maior, sol maior, basicamente. E o que mais que tem além dessas principais? Essas aqui, duzentas? Tem muitas. Não, mas as mais conhecidas, essas duas cebolão e o abaixo. E o que mais? Tem mais? Afinação, por exemplo, a afinação caissara, a viola caissara, uma das afinações são três ou quatro ou cinco, enfim, depende de pesquisas, de levantamentos que as pessoas fizeram. São várias afinações, na verdade. Uma das afinações, a afinação que eu utilizo é a afinação jogada pelo meio. E a viola caissara tem um detalhe curioso que ela tem uma cravelinha aqui perto da... Aqui em cima vai pegar uma meia corda. Então, essa corda você não trilha com a mão esquerda, você só bate como se fosse uma harpa. Essa cravelhal aqui chama periquita. E essa corda chama cantadeira, é. Então, também é uma viola diferente, a viola caissara. A viola... E a afinação pelo meio. A viola repentista, por exemplo, que é dos cantadores repentistas, é a mesma afinação, vamos dizer assim, do violão sem a sexta corda, mas só que com detalhe. A segunda corda e a terceira corda são afinadas oitava acima. Então, a nota mais aguda do instrumento é a segunda corda, vamos dizer assim, o segundo par. Então, é uma afinação muito curiosa. E a quinta ordem é uma ordem tripla, você aperta três cordas ao mesmo tempo, afinada em duas oitavas diferentes. Você tem o grave, tem o oitava do grave, depois oito oitava ainda, a segunda oitava. Ah, me entortou já. É. A afinação, por exemplo, a afinação machete, a viola machete é uma viola pequenininha. Tem viola machete em Portugal, tem viola machete também na cultura caissara. A viola machete baiana tem dez cordas, também é um instrumento pequenininho, já é a afinação do violão, que chamam de afinação natural. A viola de coxo, que são cinco cordas, tem a afinação canotil solto e canotil preso. A viola caipira nós já falamos, qual viola que está faltando aqui ainda? Acho que falei de tudo. Machete baiana, coxo, você já falou também. E buridinha, já falei de tudo. E arrepentista, arrepentista, acho que você não falou. Falou? Foi essa que eu falei, que tem a... Falou agora, exato. Exato, exato. E tudo isso que a gente está aqui, que quem estiver interessado aqui está nos ouvindo em desenvolver mais, porque eu acho que a viola agora está ganhando muito. O Zé Helder falou para mim, outro dia, o professor aqui em Guarulhos, o Ivan Vileira, que tem uma procura muito grande para o ensino, entender ou aprender a viola. Isso é legal, não é? Isso é legal. O primeiro curso, o primeiro curso de viola no Brasil foi eu que fundei, aqui em Brasília, em 1985. E a minha tese de doutorado, que fiz aí na USP, fala exatamente do avivamento da viola no Brasil. É legal. Que começou na década de 60. Na década de 60, esse avivamento começou lá com cinco acontecimentos importantes, por exemplo, assim, rapidamente eu posso citar, o primeiro Tchão Carreiro, ele inventou o pagode de viola, esse ritmo maravilhoso, em 1960, com o pagode de Brasília. O primeiro disco de viola instrumental foi gravado por um violeiro que é pouco conhecido e que chama Julião, o rei da viola. O disco instrumental maravilhoso, já tocava Choro, Músicas da Fronteira. O disco instrumental maravilhoso, esse cara foi muito importante e pouco lembrado. No festival de 1966 da TV Record, chamado Que Ganhou Disparada, a viola ali teve um papel muito importante e muita difusão, inclusive o Niki Tinoco fez a viola cabocla falando desse festival. Viola cabocla não era lembrada, veio para a cidade sem ser convidada. E teve um compositor de música clássica brasileira chamada Sandino Teodoro Nogueira. Ele, em 1962, 1963, ele compôs um concertino para viola e orquestra e seis prelúdios para viola solo. E um outro acontecimento importante na década de 60, em 1967, foi a fundação da primeira orquestra de viola em Osasco. Então, quer dizer, isso tudo você vê bem... Tem vários acontecimentos históricos que vão... Diferentes e foi abrindo, né? E vão abrindo e o interesse da viola. Agora também com essa novela Pantanal, com o filho do Gabriel Satter e o Almeida Satter lá, tem o diabo que a viola toca sozinha. Aquelas brincadeiras, né? Da ficção do Pantanal. Mas, de certa forma, quem ouve o instrumento na televisão em horário nobre, de repente se interessa também e aprendeu um pouquinho do instrumento. Foi muito importante. Sempre bom, né? Claro. O Almeida Satter é um desses que toca várias afinações de viola. Eu vi um show dele e toca duas ou três afinações. Não, e o Almeida Satter é um grande músico, grande compositor, uma pessoa muito importante nesse avivamento, porque... Ele divulga bem, né? É uma boa. Muito bem. E toca muito bem, né? Então, tem um trabalho muito consistente. e trabalhando em novela todo dia, mostocando, né? Já, já... Anteriormente, né? Eu fazia duplo com o Sérgio Reis, né? Lá no Pantanal, lá o original, né? É o Pirilão. De 90? É, eu não me lembro o nome da dupla. Saraculi Pirilão, alguma coisa assim. É isso aí do Zé Trovão, já é outra também. É também, é outra novela. É tudo da Manchete, tudo da Manchete. Ah, também foi da Manchete, o Zé Trovão. Exato. Anarraia, o Zé Trovão, né? Exato. Enfim, ajuda a divulgar, né? Ajuda a divulgar o interesse dos alunos, né? Aumenta o interesse e tal. Agora, existe também a ligação, que eu queria até que você comentasse antes de a gente começar a passear pelo disco, né? Dessa afinação Sol, que aí eu estava vendo lá a afinação Sol, até eu acho que foi o Paulinho Freire que falou, com certeza foi ele que falou, que também é uma afinação do Blues, né? O Blues, a turma do Blues e não sei qual é essa ligação exatamente, mas a afinação é igual o Sol Open G, que eles falam, que o G é o Sol, né? É igual a afinação do... Do Rio Abaixo, né? Do Rio Abaixo, né? O mesmo tipo de afinação. E o Keith Richard nos Rolling Stones, para a turma que gosta do Rock and Roll, também usa uma guitarra com cinco cordas que ele faz a afinação de Open G, né? Para fazer aqueles riffs dele. tem ligações, né? Não sei como é que surge... É. Vamos dizer que o Keith tem a mesma origem, lá para trás, vamos dizer assim, né? E que foi bater nos Estados Unidos, foi bater aqui no Brasil e em outros lugares. Ligação do Blues com a Viola Caipira, né? Tem sempre uma ligação. Mas é importante, essa que você está fazendo também, inusitada, né? De encontro de instrumentos, que dá uma sonoridade única, né? Muito legal. Vamos começar a passar, então, Roberto, pelo disco, Concerto para Vá, que boy, adorei o título também. E vamos ressaltar aqui também o gambista Gustavo Freccia, que é o importantíssimo. Então vamos começar com duas, Boi Martelo e Potiguarã. Fala um pouquinho. Essas com a Viola Repentista. Então fale um pouquinho dessas duas canções e a gente ouve na sequência. Por favor. Boi Martelo primeiro, depois o Potiguarã. Fale um pouquinho. Boi Martelo, esse nome é até uma homenagem a uma modalidade de cantoria, que é o Martelo Agalopado, né? Mas eu fiz Boi Martelo e Potiguarã. Potiguar é o habitante lá do Rio Grande do Norte. Eu tive um tempo naquela região ali, fazendo pesquisa, dando oficina. e, enfim, acabei fazendo uma homenagem ao estado do Rio Grande do Norte e com essa música, Potiguarã. E foi uma posição muito antiga e que eu readaptei, vamos dizer assim, para esse concerto. Então são duas músicas tocadas com a Viola Repentista, essa Viola dos Cantadores Repentistas, com a afinação que eles utilizam. E os temas que eu utilizo são... Na verdade, eu utilizo em todas as músicas. Eu misturo coisas barrocas, vamos dizer assim, ideias de música barroca com música medieval, enfim, e com modalismo. Então tudo isso faz... Se vocês vão ver, por exemplo, o Boi Martelo tem um modalismo muito forte, inclusive, até de música oriental. E Potiguarã tem um baião de viola ali. Os cantadores, entre os versos, fazem aquele baião de viola, que é chamado, então eu faço um baião de viola ali. E a Repentista, só para a turma que está acompanhando, o que é afinação mesmo é? É afinação natural, vamos dizer assim, natural, mas só que com a segunda e a terceira corda, oitavada, oitava assim. E a gente aprende tudo isso, você tem o trabalho online que você faz também para dar aula, porque hoje a gente está aproveitando aqui. Eu não falo do online, as coisas ficam publicadas, inclusive esse trabalho, o conceito para vacui, também vai sair o livro. Inclusive o livro já está disponível no meu site, que eu falo todas essas conversas aqui, eu explico lá direitinho, a calibar das cordas, para que as pessoas possam saber como foi que eu cheguei nesse conceito para vacui. Legal, aqui a gente dá uma... E as partituras. Poxa, melhor ainda, né? E as partituras e as sabaturas, as partituras todas, da viola da gamba, de todas as violas, tudo certinho ali. Legal, então aqui a gente está estimulando a você curtir o som da viola e da viola da gamba, mas você vai saber tudo isso no próprio site do... É no site que está, Roberto? É no site, é robertocorreia.com.br. robertocorreia.com.br. Correia. Correia. Correia, sem o I. Correia. Correia.com.br. E ali você tem o livro, que por enquanto está digital e que pode sair físico em breve, dependendo aí das condições, né? Que possa... É outro assunto que nós vamos falar. Então vamos rodar. Boi Martelo e Portiguarã, com viola repentista e a viola da gamba, interpretada pelo Gustavo Frecha e a viola repentista com o Roberto Correia, o nosso mestre, que está sendo o... Que nós estamos tendo o prazer de conversar com ele hoje aqui. Vamos ouvir, então. Roda! 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 Amém. 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 De volta com o mestre Roberto Corrêa, pesquisador, compositor e mestre da viola, né? Falar do projeto dele, o mais recente projeto, que é o 20º álbum do Roberto Corrêa, Concerto para Vaca e Boi. Mais de 40 anos de carreira e agora é inevitável saber como é que começou tudo isso, né? Você falou que a família em Minas, né? Já lidava um pouquinho com a questão rural e tudo mais e a viola chegou na sua mão quando? Você era pequenininho, Roberto? Não, não. Lá em Capina Verde eu estudei quando criança violão. Violão. É, violão. Eu cheguei em Brasília em 75 e já com o sonho de estudar também violão clássico, eu acabei entrando em física na UNB, eu tinha uma ligação com as exatas e fui estudar violão clássico, né? Aqui em Brasília, mas em 77 a universidade tinha um programa para os alunos se conhecerem, né? Então o programa Bolsa Trabalho Arte e eu me juntei com um grupo de músicos, né? De pessoas que tocavam, né? Nordestinos, goianos, enfim, a gente montou um grupo Olho d'Água e foi nesse grupo que eu me interessei, que eu me lembrei, porque eu já tinha outro violonista, né? Que eu me lembrei das folias de Reis lá de Capina Verde, do Zé Piquitito, né? E com a sua folia. E o Lando, Ribeiro, o Seu Alcides, enfim, pessoas que tocavam viola e realmente foi lá, vou procurar uma viola, achei uma viola. E aí eu fui aprender as afinações, não tinha nada escrito, né? Não tinha nada escrito sobre... Pois é, hoje ainda bem tem trabalhos como o seu, né? Sim, e aí eu fui pesquisar, ou seja, eu tive que ir atrás dos violeiros, né? Então foi aí que nasceu essa necessidade de pesquisa para ter o conhecimento, porque o conhecimento era oral, né? E ficava, você tinha que ter contato com os violeiros. E foi aí que eu fui fazendo as pesquisas e aprendendo e montando essa história minha com a viola. E é tudo... Ah, desculpe. Desculpe. Eu editei o primeiro livro, em 83, e passei a tocar no Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eu já toquei em 29 países, levando a viola, a viola de curto. Enfim, rodei o meu primeiro CD, eu gravei na Alemanha, inclusive. A viola que aí tira Brasil, em 89. Enfim, fiz uma carreira aí, vamos dizer assim, divulgando, né? Mostrando esse instrumento do nosso, do Brasil Central. Porque geralmente lá fora as pessoas conhecem... O que conhece do Brasil conhece do litoral. Do interior, não conhece quase nada, né? Então eu levava essa música do interior, essa música... E nessa, quando você foi para o exterior, você tinha que ter aquele... Um curto, só entender como é que é o som da viola, e você fazer um workshop também, tinha esse lado didático. Porque toda vez que você tem que tocar, como aqui no programa, né? A gente tem que explicar as coisas para... Quem conhece já viola, já toca, já teve aula, é isso... Mas quem está pela primeira vez sempre tem que ter o lado didático. Tinha isso também nos concertos para fora do Brasil? Sim, tinha. Inclusive, era uma das exigências que eu tinha, era que tivesse alguém que traduzisse, porque eu não falo língua nenhuma. Então eu ia falando com o meu português e as pessoas tinham que traduzir. Até porque as pessoas... Era tão inusitado, por exemplo, eu ia com a viola caipira e viola de coxo, que tinha que ter realmente uma explicação de onde vem aqui esses instrumentos, né? Então é legal também, o lado didático também. E lá você... A transição do violão para a viola foi fácil ou não? Como é que é? Você já tocava... Foi assim, foi uma transição assim. Eu abandonei completamente o violão. Eu entendi que para eu conhecer a viola, eu tinha que mergulhar totalmente no instrumento. A mão direita, eu tive que mudar a mão direita por conta das cordas oitavadas, né? As cordas duplas. E eu abandonei completamente o violão. Então eu mergulhei realmente na viola e foi assim que eu pude me interagir com o instrumento, né? Profundamente. O meu instrumento virou realmente a viola caipira. Você citou algumas figuras aí, né? No começo, mas tinha alguma referência? Você foi buscar na fonte, né? Os mestres e tudo mais, mas já existia alguém que tocava, já tinha alguém com história. Em Minas, por exemplo, tem uma tradição, né? De violeiros. Mas diga lá. Você sabe que a minha referência, olha que coisa curiosa, a minha referência era uma pessoa que eu não conheci, que foi o meu avô. O meu avô tocava viola e foi assassinado em 1900, com 39 anos de idade. Dizem que eles contam histórias, dizem que por conta de uma moda de viola que ele fez e tal. Enfim, mas tem outras histórias também que a gente nunca sabe, né? Isso foi em 1939. E, quer dizer, então eu fui nascer em 57. Meu pai tinha nove anos de idade quando o meu avô foi assassinado, né? Então tinha essa história desse violeiro na minha família, né? Então eu sempre ficava, assim, buscando esse violeiro. O que havia de... Porque era uma tradição de viola. Essa família Corrêa vieram do Mato Grosso para Minas Gerais. Então eu ficava mais tendo uma... Vamos dizer assim, uma... Tentando estabelecer uma relação com esse desconhecido, vamos dizer assim. Com a ancestralidade, com a família. É, exatamente. Agora, tinha registros gravados de algum violeiro? Nada. Ah, sim, não tinha, mas tinha o caderno. Ele deixou um caderno de conta corrente, porque ele notava as coisas, né? As anotações. Com 49 modas de viola. Ah, é. As poesias. Então eu tenho feito algumas músicas em parceria com ele, inclusive. Sem ele saber, evidentemente, agora. É, sim, sim. Porque eu pego a poesia e faço moda de viola, principalmente, né? Porque o estilo de música daquela época dele, principalmente moda de viola, moda de catira, né? E agora, mas não tinha gravação? Você não lembra? Não tinha gravação nenhuma? Nada, nada, nada. E esses mestres que apareceram em Minas Gerais, muita gente, né? Eu tive contato também, foi o grande contato que eu tive, assim, de violeiro vivo, foi o Zé Coco do Riachão. Eu viajei várias vezes para Montes Claros, entrevistando ele, aprendendo as coisinhas com ele. Um violeiro muito sensacional. O Zé Coco do Riachão, ele não só tocava viola, rabeca, pandeiro, como também ele fazia os instrumentos com uma perfeição incrível, sabe? Eu aprendi muito com o Zé Coco do Riachão. Talvez foi, assim, o violeiro vivo, antes que eu tive mais contato, foi o Zé Coco do Riachão. E ele tinha gravação? Ele tinha gravação? Ele tem, ele tem alguns LPs, sim, alguns LPs, inclusive, é curioso porque são LPs comerciais. Você vê o trabalho dele tão inusitado, diferente, e gravações comerciais. Se não me engano, ele gravou três LPs, três LPs com gravador e depois mais um, o Voo das Garças, mais independente. Algo assim, um LP que não fez parte de gravadoras, assim, conhecidas. E o fato de ter muito violeiro em Minas, por que será que tem uma difusão, assim, maior? Aqui em São Paulo também, no interior, mas mais em Minas, né? Tem também. Assim, a viola, só para... A viola era o grande instrumento do Brasil. Aliás, o único instrumento que as pessoas tocavam para fazer harmonia, praticamente, porque há, por não havia, era viola, para fazer qualquer tipo de música. O violeiro era uma pessoa extremamente importante nas comunidades, porque dele impedia as danças, a devoção, os cantos, aqueles que se chamam cantorios, os cantorios de devoção. E o violão, quando o violão surgiu, que foi o século XIX, a partir de 1900, o violão tomou conta, vamos dizer assim, assim como em Portugal, foi substituindo a viola, principalmente nos grandes centros. E a viola ficou mais restrita ao interior. Então, vamos dizer assim, que de 1800 para trás, o instrumento que havia, o principal, inclusive no Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, era a viola. Era a viola. E, claro, que o violão foi tomando conta, foi substituindo a viola nessas capitais, mas no interior continuou sendo a viola, o principal instrumento. E em todo o Brasil, não foi só em Minas, em São Paulo, em todo o Brasil, o instrumento principal dessa. E, claro, em lugares que não tinha viola caipira, porque viola caipira é um instrumento difícil de fazer, cordas de aço, eles inventavam um pouco. Daí veio viola de buriti, viola de coxo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar agora do viola de buriti, porque a gente vai ouvir duas canções, o Boi de Rosa e o Boi Babão, na sequência. Então, você pode agora aproveitar o gancho que você mesmo deu para falar da viola de buriti. Vamos lá. Pois é, a viola de buriti é um instrumento muito comum você ver a viola de buriti na região Jalapão, lá de Tocantins. Mas também tem violas, por exemplo, no sul do Maranhão. A gente tem notícias que tem viola de buriti também no estado do Piauí, naquela fronteira ali. E eu tenho relatos em pesquisa de violeiros que tocam viola caipira, mas também que começaram tocando viola de buriti. Quer dizer, é um instrumento dessa região onde tem buriti. Buriti é uma palmeira, né? O instrumento é feito do caule, do talo da folha, o pecilo. É o talo, é uma madeira porosa, mas que tem uma capa, vamos dizer assim, muito dura. Então, eles fazem o instrumento com esses talos de buriti. E, geralmente, o instrumento tem quatro cordas, que são origem pescal. Antigamente eram tripas, né? E tem violas também de cinco cordas. Então, eu aproveitei uma viola que o canhotinho... O canhotinho da viola da região, da cidade de Lagoa, lá em Tocantins, ele me mandou uma viola. Eu estive na região, conheci ele e tal. Eu já tinha uma viola dele de quatro cordas e ele me mandou uma viola de cinco. E coincidiu que nem ainda esse projeto existia, mas eu já aproveitei essa viola e já trabalhei as músicas, eu vou já nessa viola com cinco cordas. E cinco cordas, geralmente, eles afinavam a quarta e a quinta corda com a mesma nota, por conta de grossura da corda, uma linha de pescar para pegar um sol grave, tinha que ser muito grossa e sem som. Mas aí eu utilizei corda de tripa mesmo, inclusive corda de tripa da viola da gamba. E funcionou super bem essas cordas de tripa da viola da gamba na viola de buriti. E a primeira cordinha fina, eu usei uma cordinha da raquete badminton, também que funcionou. Enfim, eu fui fazendo muitas pesquisas, eu usei também corda de squash, da raquete squash, experimentando, né? A de tênis parece que não funcionou, é isso? A de tênis eu nem experimentei. Eu estou brincando com você, o cara. Eu acho que a de tênis é muito grossa, mas eu poderia até fazer uma experiência. Estou dando ideia, né? Estou dando ideia. Pode ser, vou até experimentar. Porque você compra assim, e acaba que fica caro, no certo sentido. Você tem que comprar um rolão de cordas. É, encordoamento todo, né? Para você encordoar as raquetes, para você tirar um metro de corda. Mas, enfim, mas funcionou. Já resolvi o problema com a corda de tripa e com a corda de badminton. Diz, que a raquete de badminton é mais esticadinha e ela é menor, então. Pois é, as cordinhas. Eu uso aquela cordinha 067 fininha, 067 milímetros. E essas músicas... Quer dizer, além de tudo isso, além do desenvolvimento do som, da criação da música em função do instrumento, tem toda uma pesquisa, um lado luthier, né? Você também faz viola, Roberto? Não, não, não faço. Eu sou um curioso, mas eu não faço viola, não. Eu, geralmente, eu interfiro na afinação do instrumento, por exemplo, na tocabilidade, vamos dizer assim. Por exemplo, essas violas, o artesão faz com aquelas cravelhas, né? Que, às vezes, é difícil de você controlar. Aí, o que eu faço? Eu já substituo as cravelhas por cravelhas de violino e com o apontador que tem, já tem um aparelho, ou furador, que faz aquela conicidade perfeita para facilitar a sua vida. Facilita a afinação. Você mesmo está dizendo aqui que eu estava falando da minha violinha que não afina porque eu sou ruim mesmo de afinar, que hoje as violas estão, aperfeiçoaram, né? Essa tecnologia afinam melhor e tal. Sim, é porque aí eu comecei a usar tarraxas, tarraxas já resolve o problema, que, na verdade, a cravelha é um, é anterior à tarraxa, é mais difícil de afinar a cravelha, como usar a cravelha, né? E a tarraxa, você afina e solta, segura. Às vezes, a cravelha volta, você tem que fazer uma certa pressão. Então, a tarraxa, que é essa tarraxa de metal aí, realmente é uma evolução. Mas esses instrumentos usam cravelhas, então, estou usando cravelha como eles fazem. Legal. Vamos ouvir, então, o boi de rosa. Você quer falar um pouquinho da canção, da inspiração? Você já falou um pouquinho? Você tem uma coisa curiosa nas duas músicas. Boi babão e boi de rosa. Boi de rosa e boi babão. Nas duas músicas, eu utilizo uma técnica de violeiro, que os violeiros antigos, que é de bater no tampo. Uma delas eu bato o polegar e na outra eu bato o dedo anular. É uma técnica que a gente tem de tocar coco de viola batendo. Então, eu utilizo essas técnicas nas músicas. Vocês vão ver o barulhinho lá e eu batendo no tampo. Não é defeito. Não, não. Eu... Aqui no violão, no violão tem os... Os espanhóis chamam o golpe, né? Que eles... Pabá! Exato isso que eles batem, né? Eles batem aqui. Eles falam o golpe. Na viola também. Na viola também tem. A gente não tem esse nome, golpe, não, mas a gente bate também. Então, vamos ouvir o boi de rosa e o boi babão, a viola de buriti e a viola da gamba. Sempre lembrando, né? Do gambista, o Gustavo Frete, que faz a dupla com você, Roberto Corrê. Vamos ouvir, então. Roda! 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 Se inscreva no canal 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 E volta com o Roberto Correia É porque eu tenho tantos assuntos Vamos dizer assim, de composição De projetos que acabam no canal Eu tenho tempo para fazer Você não se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, se inscreva no canal Então, se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, se inscreva no canal Babão, né? Então, nós vamos passar para... E aí, né? E aí, né? E aí, né? Então, né? E aí, 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 né? nas notas oitavadas com tamanho menor, como o Teodoro Nogueira fez lá atrás, na década de 60. Ele já compõe nos seus manuscritos, ele colocava as notas oitavadas com tamanho menor. Então, eu resgatei essa coisa que ele fez lá atrás, nas partituras de viola. Você não acredita, mas eu tenho o disco do Teodoro Nogueira aqui comigo. Pena que não dá para mostrar. Se eu soubesse a falar dele, eu ia pegar. 1964, 1964, que ele diz que é raríssimo. Obrigado pelo presente que você vai me dar. Pode ser, pode ser. Podemos fazer uma troca. Uma troca. Estou pensando aqui. Não vou falar aqui do lado. Vou pensando numa troca. Eu disse música barroca, música de rock também, que eu tenho apoiado. Estou pensando numa troca, uma permuta. Sabe como é que é o termo permuta? Escâmbio, né? Escâmbio. Como fala no interior, não é isso aí? Então, a gente vai ouvir. É legal, Tal, que você pega o instrumento e os recursos que ele tem, os sons que ele tem, para compor em função dele, para explorar o melhor do instrumento, a sonoridade. Isso é muito legal, né? Imaginou que cada um pega um instrumento para trabalhar a sonoridade do próprio instrumento e, a partir dela, criar uma coisa nova, bacana. E os temas aí? Você falou... Como é que você põe? Boi, saudade, vaca tirana. Como é que você inventa esses temas aí? O fandango tem as marcas. Marcas são os tipos de danças. Chama marcas. E uma das marcas se chama tirana. Por isso que eu coloquei vaca tirana. Também tem esse outro... A palavra tirana também dá outro caráter, mas a ideia... Assim como eu fiz boi e martelo, eu fiz vaca tirana, usando um tipo de marca. E o boi saudade, veja bem, é uma colonização dos açorianos ali no litoral sul. E uma das marcas, elas têm, às vezes, a moda de viola também, assim como nós temos no Catira. E eu uso o tema... Por exemplo, o boi saudade, eu uso um tema em terças ali, eu uso terça e outros intervalos, mas muito, vamos dizer assim, que ficou muito nostálgico, como se fosse uma lembrança de um cantador, dos seus ancestrais lá nos Açores. E a vaca tirana, sim, eu utilizo batidas também que eu fico inventando, imaginando... Veja bem, eu não estou fazendo música tradicional, eu não tenho a mínima intenção de fazer música tradicional. Eu faço música moderna, eu faço música contemporânea. Então, é claro que eu utilizo tudo isso como referência, como, vamos dizer, um arcabouço, mas eu estou compondo coisas novas. Então, esse é o meu papel como criador, de inventar coisas novas, inventar coisas originais. Mas, como eu conheço bem, eu faço certas referências, vamos dizer assim, na composição, de forma que não fique tão distante, vamos dizer assim, da cultura do instrumento. Legal. Então, vamos ouvir Boa e Saudade, e na sequência, a vaca tirana com a viola caissara e a viola da gamba, sempre acompanhando. Roda! Boa e Saudade. Boa e Saudade. Boa e Saudade. Boa e saudade. Música 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena E volta com Roberto Correia, diretamente de Brasília, o homem está aposentado, mas está trabalhando muito, não é assim, né? Aquele aposentado, está ali em casa, na rede, não, ao contrário, trabalhando muito. Agora, Roberto, você fala de, se dá tantas referências, e é para as pessoas que estiverem ouvindo a gente agora, vendo aqui pelo YouTube também, o seu som, existe um mapeamento, por exemplo, de tudo isso que você está falando, você falou dos Açores, do litoral sul, né? Estou imaginando ali, Florianópolis, a região ali de Santa Catarina e tudo mais, né? E que tem uma colonização dos Açores, dos instrumentos, das regiões, existe um mapeamento, e aí eu queria que você falasse dos seus livros também, do seu trabalho como pesquisador, e que você desse uma, tipo, uma bibliografia básica para quem está interessado ouvindo você aqui nesse programa, curtindo o som, e fala, pô, eu quero entender um pouquinho mais, quero estudar um pouquinho mais, né? Quero me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Fala um pouquinho da literatura da viola, o que você já escreveu e o que você recomenda que seja lido também. Bom, os meus livros, tem o Arte Ponte à Viola, que é um livro didático, vamos dizer assim, que eu coloco os principais ritos da música caipira, é um instrumento para a viola caipira, e na primeira parte, na parte especulativa, eu falo sobre as afinações, sobre esse universo da viola, vamos dizer assim, e falo, inclusive, sobre alguns tipos de viola, e tem esse recente, que é derivado da minha tese de doutorado, que é viola caipira, das práticas populares, a escritura da arte, que eu também apresento, não só a viola caipira, a evolução, esse vivamento da viola caipira, mas também eu apresento essas outras violas brasileiras, né? E eu posso dizer para você assim, que cada região dessa, a cultura do instrumento está cada vez mais viva, tem pessoas da região fazendo, cuidando da tradição, dando seguimento à tradição. Que bom ouvir, que bom ouvir isso nesse momento da cultura do Brasil, muito bom. Então assim, quem tiver interesse, só procurar a viola de bonitista, vai ver os violeiros lá tocando o instrumento, pessoas pesquisando, então eu acho que, por exemplo, a viola repetista, a mesma coisa, a viola de coxa, a mesma coisa, a viola caissara também, tem associações, Então, a pessoa é só colocar, hoje é fácil de pesquisar no Google, vai chegar nessas pessoas, e aí sim, eu acho que a pessoa, que vai ter, encontrar material, não só material didático, mas também encontrar os instrumentos para comprar, para conhecer. Ah, muito bom. Então, quer dizer, são culturas vivas que estão, a viola caipira foi a que teve, vamos dizer assim, o maior avivamento, mas de recorte. Mais destaque, teve mais destaque. Mas todas essas culturas estão vivas e atuantes, e cada vez com mais gente praticando, região, envolvidas. Então, vamos dizer assim que, pelo aspecto identitário do Brasil, isso é fabuloso, porque o nosso país é muito rico, é uma diversidade cultural muito grande, mas essas práticas não estão abandonadas, não estão... Não, tem pessoas da região cultuando, preservando e dando continuidade. Legal. Então, tem a arte de Pontiana Viola, de 2000, não é isso? Que você fez com o... De 2000 e... Viola caipira... Viola caipira das práticas populares, a escritura da área. E agora esse novo livro, o Conselho Prava que Boa, com as pastituras desse conceito, e também eu falo de cada instrumento também. Esse livro, inclusive, está online, é só a pessoa acessar e entrar no meu site, está lá para baixar em PDF. Legal. Então, tem esses três trabalhos, todos esses três trabalhos. Agora, existe, por exemplo, como eu falei, mapeamento, por exemplo, uma enciclopédia de coisas da viola, um grande mapeamento, um grande estudo, juntando todos vocês, estudiosos da viola, esses conhecimentos, num arcabouço único, assim, tipo uma enciclopédia do instrumento, com todas as experiências que vocês têm. Eu acho que ainda vai acontecer isso, viu? Tomara, estou torcendo. Mas toma um momento ainda de, vamos dizer assim, que cada instrumento fazendo, as pessoas fazendo, colocando, vamos dizer assim, a cultura de pé e dando continuidade. Porque, por exemplo, quando você falou, a gente conversou do Paulo Freire, que faz lá o rio abaixo e tudo mais, o avião, ele também pesquisa, ele fala que vai descobrindo cada vez coisas incríveis, que ele não sabia, vai aprendendo no andar por aí. E você também, né? Vai pesquisando na oralidade e outros, todos os estudiosos da viola vão procurando saber o que tem por aí e se surpreendendo, né? Isso que é a riqueza do Brasil, culturalmente, é uma coisa maravilhosa, né? Você vai e ainda encontra novidades, assim, né? Vai pesquisar na área da viola, então vocês encontram muitas coisas, né? Dos tambores, né? Outro dia eu tive um depoimento aqui do Amapá, um especialista em tambor e tal, ele falou que encontrou um sujeito que ele estava tocando um tambor de um jeito que ele nunca tinha visto e com uma outra sonoridade. Uma novidade, um cara que está há anos trabalhando com isso. Estou falando só do tambor, né? E hoje vocês encontram, né? Coisas surpreendentes por aí. O cara está tocando-se aonde, né? E em vários instrumentos também. No tambor da rabeca, né? O jeito de tocar. A rabeca tem rabeca de buriti também. Na sua viola tem a rabeca de buriti também. E assim vamos, né? Que é uma coisa... E documentários? Existe, você falou de alguns livros, seus livros... Tem também, tem documentários também. Eu não vou me lembrar o nome do seu comentário, mas é muito fácil hoje de pesquisar, sabe? A pessoa colocou no Google, ela vai achar todo esse caminho aí de... Então tem gente que está se debruçando sobre essa questão, fazendo documentários sobre o assunto, desenvolvendo livros e tudo mais. A universidade deu espaço para a viola, Roberto? Você que trabalha com isso e está aposentado agora, agora você pode até criticar. Não, deu sim. Ela deu espaço para... Porque, por exemplo, na USP, até hoje lá o Ivan fica ali numa luta para manter lá. O curso da viola e tudo mais. A Unirio, no Rio de Janeiro, parece que trabalha. A Unicamp, aqui em São Paulo. Na Bahia também, em Minas, tem várias universidades que trabalham com a música popular e se preocupam no estudo da viola, o conhecimento, a disseminação, a disseminação do conhecimento da viola e tal. A universidade abraçou ou ainda temos muito a conquistar? Eu acho que abraçou sim e que vai não crescendo, sabe? Porque a importância desse instrumento na cultura brasileira é muito grande e é uma importância real, atual. Então, a universidade está sempre atenta a isso. Então, acho que cada vez mais o instrumento vai estar representado também nas academias, enfim. E rompendo esses tabus da música erudita e popular. Curioso. Assunto esgotado, não é? Exatamente. É curioso disso. As pessoas me perguntavam às vezes, que tipo de música eu falo? Eu fazia, não é? Eu faço música caipira. Não, mas música caipira é do Niquitinoco. Tá bom, então eu faço música erudita caipira. Pronto. Resolvido o problema, ninguém vai reclamar. Exatamente. Quando a pessoa tem os pré-conceitos, vamos dizer assim, então quando você inventa um termo novo, é bom porque a pessoa... Bom, o que é isso? Ok, é ótimo. Já está bom. Quando a pessoa não sabe do que se trata, já é de bom tamanho porque a pessoa vai procurar, se quiser conhecer, vai conhecer. Então, esse termo música erudita caipira... Já pronto, já quebra. Pronto. O que é isso, meu Deus do céu? Porque tem um lado também do ensino da música nas academias eurocentrista, daquela questão de você vai estudar os grandes compositores eruditos e tal, e a música popular está abrindo espaço. Você é um dos caras que está fazendo isso, e muitos outros músicos estão abrindo esse espaço. Mas havia no pensamento universitário acadêmico uma coisa mais ortodoxa, que não permitia o estudo da viola, por exemplo. Não da viola da gamba, mas da viola caipira mesmo. Era mais difícil. Por isso a importância da escrita. Por isso a importância da escrita. Então, essa foi a finalidade de publicar o livro com a escrita, das violas, com todos os seus pormenores, das violas brasileiras e da viola da gamba. A viola da gamba já tem escrita. Então, mas é a importância da escrita para que haja, vamos dizer assim, uma perpetuação. Isso, para passar para outras gerações para poderem aprender e tal. Então, já rompemos. O negócio da academia já aceitou plenamente os instrumentos mais populares, o que é muito bom. O violão também, estou falando só da viola. O violão e outros instrumentos. Vamos ouvir mais duas. Agora, na sequência, a gente estava... A última foi a vaca tirana, agora o fá do boi, e a vaca chula, com machete baiana. Fale um pouquinho do instrumento e dessas duas canções, por favor. Viola machete é aquela... Essa palavra machete significa o instrumento menor, pequenininho. Com a família também. Porque a viola também tinha famílias, vários tamanhos de viola. Então, a viola machete era do tamanho menor. E a viola machete, essa palavra só machete, ela... Veja bem, é importante dizer esses nomes dessa forma para que você identifique o instrumento corretamente. Se eu chamar só de viola, qual viola? Viola da gama, viola clássica, viola? Enfim, então você acaba adjetivando para caracterizar se realmente você falar do instrumento que você quer dizer. Então, a palavra só viola machete, como é usada lá no Recurca, para eles funciona bem, porque é o instrumento que eles têm. Mas, de uma perspectiva maior, não funciona. Porque também na cultura caissara tem a viola machete, em Portugal também tem a viola machete. Então, por isso, viola machete baiana. Ela é diferente da viola machete caissara. Ela tem dez cordas, como a viola. E é um instrumento muito interessante, a afinação que eu uso, a afinação natural, uma das afinações que eles usam. E essas músicas, Fado Boi, por exemplo, eu compus para esse documentário que eu disse, o Bravos Valentes, Vaqueiros do Brasil, que mostram quantos portugueses chegaram com o primeiro gado no Brasil, o vaco boi. Então, a ideia foi isso, fazer um fado. Por isso, eu fiz um fado de viola, com a viola machete, com a viola da gamba, por conta disso. Então, por conta desses portugueses chegaram aqui, o fado foi o fado boi. E vaca chula também é um nome referente a uma das tradições da viola machete baiana, que é a chula, samba chula. Então, por isso, é uma vaca chula. Perfeitamente. Tudo tem sua justificativa correta e precisa como um bom professor e mestre que você é. Então, vamos ouvir agora. Roda o fado boi e a vaca chula. Roda. Roda. Roda o fado boi e a vaca chula. Amém. 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 Estamos de volta com o Roberto Corrêa, diretamente de Brasília. Eu quero ler um texto aqui de um amigo meu chamado Aquiles Reis, do MPB4, que ele fala uma coisa linda aqui. Ele diz assim, eu sinto, falando de você, eu sinto como um instrumentista virtuoso que compõe como se nada mais lhe restasse na vida, a não ser revelar ao mundo o que lhe vai na alma musical, mineira até os ossos. Expressão do nosso querido Aquiles Reis, do MPB4, querido amigo. E eu gostei muito do texto que ele escreveu sobre você. E eu queria que você falasse sobre a composição, independente desse projeto que você está lançando, do seu trabalho de composição. Fale um pouquinho de todos, porque são aqui, são 20 álbuns, né? A gente está completando esse aqui, é o vigésimo álbum. Então, eu queria falar um pouquinho do seu trabalho geral de composição, saindo um pouquinho do conceito para a Vaque Boi. Depois a gente volta para o conceito para a Vaque Boi. É curioso, o Aquiles é muito sensível, o Aquiles é. E ele, nessa frase, que ele, enfim, essa aspas que você abriu da fala dele, acho que ele nem sabe dessa história, mas eu tive um problema determinado. Vou fazer a fala rapidamente, porque isso já foi resolvido e tal. Mas eu tive um problema, eu tive um tumor no cérebro, que afetava o meu braço direito em determinada época da minha vida. e a medicina me dava a hipótese da cirurgia, que tirava o tumor em uma área de volta, que era o cérebro, da minha região motora. E eu fiz uma... Eu era solteiro, sozinho, enfim, e resolvi encarar os tratamentos espirituais, todos possíveis, umbanda, candomblé, enfim, tudo possível, homeopatia, e tudo fazia para conseguir conter esse tumor, né? Mas eu estava fazendo isso por conta das minhas músicas, porque eu achava minhas músicas, sempre eu achei elas muito reveladoras para mim mesmo, porque elas vêm de um lugar tão profundo e tão mais, vamos dizer assim, muito mais do que eu entendo de música. Tanto que para escrever algumas músicas, eu gasto anos para poder escrever, tão complexas que elas eram. Então, eu lutei pela vida por conta dessas músicas, e ele fala essa frase aí, que coisa curiosa, como se nada lhe restasse. Então, eu acho que ele nem sabe dessa história, e deu certo, acabou o tumor secando e calcificando, e tudo certo, estou vivo aqui. E não precisou operar, não precisou operar. Não, não precisou operar, calcificou, secou e... Mas, enfim, eu sou um compositor, desde criança eu me lembro, eu tenho essa coisa de compor, e o compositor precisa ter uma certeza que ele está fazendo algo original. Então, como eu tenho certeza disso, eu me arrisco de fazer coisas, melodias lindas, porque eu sei que são originais, que eu tenho essa convicção. Então, eu conheço compositores que às vezes ficam com medo e não fazem, fazem coisas cada vez mais complexas, mais esquisitas, para fugir do lugar comum. E eu não tenho medo, porque eu sei que eu posso usar as mesmas notas e fazer algo que pode ser doce, que pode ser melancólico, que pode ser... Enfim, mas isso é uma certeza que eu tive desde que pequeno... Eu me lembro que a primeira vez que eu compus alguma coisa, eu tinha 10 anos, 9, sei lá, no violão, eu mostrei para o primeiro que estudava também, com o mesmo professor lá em Campina Verde, do Santa Conceição, e ele ficou, não, mas essa música já existe. Acho de ser bonito. Eu falei, não, essa música não existe, eu queria essa música, tenho certeza absoluta que não existe, eu ventei isso. Então, desde lá, eu já desenvolvia essa questão da originalidade. Então, e eu tenho algo a dizer com a minha música, eu não sei o que é, mas eu tenho algo a dizer. Mas o importante é você dizer e a gente sentir a música, como eu ouvi o disco e curti, gostar de ouvir e nos ajudar a passar esse momento. E o som que você faz é esse momento, que eu falo sempre, que você falou, é preciso, nesse momento da cultura, desenvolver, falando das várias violas que existem, das sonoridades, e você compor para esses instrumentos e nos traz um alento para a cultura brasileira, a riqueza. Eu fico espantado, e ao mesmo tempo, eu faço programas há muito tempo e cada vez me surpreendo mais com a diversidade, a qualidade, não é só a diversidade, mas pode ter diversidade, mas com qualidade, diversidade com qualidade e os sons que o Brasil produz, a riqueza, que não é respeitada em nenhum momento pelas políticas públicas que acontecem no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos ouvir, então, agora mais duas, as boi-brabeza e vaca-flor. Fale um pouquinho. Agora a viola de coxo, já mudamos de viola. O negócio aqui tem que ficar... Mudou de viola. Pá! Falei. Tem outro instrumento que tem cortes de tripa, viola de coxo. Esse instrumento tem muita relação. Já compus, já gravei com orquestra, orquestra do Mato Grosso, tocando viola de coxo. E é um instrumento muito interessante, ele é feito, um troco de madeira, esculpido em forma de viola, escavado. E aí coloca-se o tampo, que é um tampo interessante, a raiz de figueira branca. Tem três ou dois traços somente, que são barbantes, vestidos de cera de abelha. Eu conheci esse instrumento em 79. Eu viajei lá para Mato Grosso, conheci vários mestres cururueiros, eles usam muito no cururu e no ciriri. E voltei a viajar para lá várias vezes, até fazendo pesquisa para o Instituto Nacional de Folclore. Gravamos o primeiro LP da música do estado de Mato Grosso, juntamente com a supervisora do Instituto Nacional de Folclore, que é a Elisabeth Travassos. Então, fomos lá e gravamos o CLP e tal. Enfim, um instrumento que... E um instrumento muito interessante, porque ele tem uma sonoridade muito curiosa, especial. O Manuel de Barros, aquele poeta, até fala os sons gotejantes das violas de coxo. Olha só. Ele fala assim, agora só espero a despalavra, a palavra nascida para o canto, desde os pássaros. Ele fala, eu quero o som gotejante das violas de coxo. Enfim, um poema muito bonito, naquele livro, acho que é Coisa, alguma coisa assim, não me lembro o nome do livro. E é um instrumento que... Boi Brabeza e Vaca Flor. E curioso, porque eu usei aí... Porque na música barroca tem muito esses contrastes. Aí eu utilizei, na própria composição, a Vaca Flor é uma delicadeza, a música com a viola de coxo, a viola da gamba. E o Boi Brabeza já é um rasqueado mesmo. Então, eu começo leve e depois eu entro no rasqueado. Então, tem a ver mais com, vamos dizer assim, com essa característica da música barroca de trabalhar com os contrastes, com a prosódia, vamos dizer assim, musical. Legal. Então, vamos nessa. Vamos ouvir Boi Brabeza e Vaca Flor, agora ouvindo a viola de coxo com a viola da gamba, com o nosso querido gambista, o Gustavo Freccia. Preciso falar pronúncia italiana Freccia. Então, vamos ouvir agora. Roda! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto